Música Está iniciando mais uma edição do TV Atenze e hoje recebendo em nossos estúdios o presidente do Conselho Tutelar em Andradas, Antônio Cláudio Bressanin. Cláudio, seja bem-vindo ao TV Atenze. Obrigado, João, pelo convite. E aqui a gente está para esclarecer alguns casos do Conselho Tutelar e ajudar também a sociedade. Qual é a função hoje do Conselho Tutelar? O que é o papel de um conselheiro, Cláudio? João, o papel do conselheiro hoje, a função nossa é o quê? É defender e promover o quê? Que os direitos da criança e do adolescente sejam o quê? Sejam zelados. Porque por esses mesmos, quer que seja pela sociedade, pela família, pelo governo, entendeu? Que eles assumam essa responsabilidade do que foi estabelecido dentro do ECA, está certo? Que é a lei 8.069 barra 90. Direitos seriam esses? Direitos seriam esses, tá? Que direitos seriam esses? Por exemplo, a questão da vida, saúde, alimentação, educação, profissionalização, está certo? Outro detalhe, cultura, dignidade, respeito, liberdade, entre outros, lazer também, convivência familiar e comunitária. As pessoas, elas acionam o Conselho Tutelar de maneira errada? Existe assim, a sociedade, ela não sabe diferenciar qual que é realmente o trabalho de vocês? É, sim, isso realmente as pessoas parecem que não entendem qual é o papel verdadeiro do Conselho Tutelar, está certo? Porque muitas vezes é o seguinte, as pessoas pensam que o Conselho Tutelar vai lá para aplicar o seguinte, medida socioeducativa, isso não é papel do Conselho, tá? Outra coisa, principalmente para ato infracional, as pessoas pensam que é o Conselho que fazem isso. Não, isso não é caso de Conselho, está certo? Outro detalhe, não realiza ação policial, está certo? Veja bem, sendo assim, não efetua diligência, não efetua prisão, está certo? Isso não é papel do Conselho. Outro detalhe também, João, não pratica assistência social, por exemplo, não faz doação de cesta básica, está certo? Não determina questão de pensão, guarda, isso não é papel do Conselho. E as pessoas confundem isso daí, aí eles acionam pensando que o Conselho é obrigado a fazer isso. No caso de droga, dependência química, existe acionamento para o Conselho? O Conselho, ele age nesse caso? Como que funciona isso, Cláudio? Normalmente, quando a criança é menor de 12 anos, porque a gente tem o estatuto, fala assim, de 0 a 18 anos, é o atendimento que a gente faz. Então, a criança é considerada que de 0 até 12 anos, e de 12 anos até 18 anos incompleto, é o que? Caso do Conselho. E quando é o caso de droga, por exemplo, tem envolvimento dessa criança, então aí o Conselho é acionado, tá? Aí o Conselho vai fazer a averiguação tudo, e se for o caso, vai encaminhar para o órgão competente, tá? Seja para psicólogo, seja para médico, aí vai fazer encaminhamento. Hoje, qual que é a maior demanda que o Conselho tem, é uma procura de acionamentos que existe para vocês, conselheiros? A maior demanda, olha, em todos os aspectos, veja bem. Se a gente parar para analisar aí, a sociedade em si parece que perdeu o controle da situação, né, João? Então, tem o detalhe, muita gente pensa que o Conselho vai lá e vai resolver todos os problemas, tá certo? Então, veja bem, o papel do Conselho é o quê? Ele é um órgão autônomo, permanente, não jurisdicional, tá certo? Encarregado pela sociedade de o quê? De zelar pela criança e do adolescente, tá certo? Pelo cumprimento, principalmente, dos direitos dela. Então, a gente zela por isso daí. Aí, muita gente, às vezes, fala assim, mas quem que é o patrão, tá certo? Porque aí tem três palavrinhas aí, questão do autônomo, órgão autônomo. O que que acontece? Isso daí, órgão autônomo, é o quê? Representa a sociedade. O que que é representar a sociedade? Não pertence a nenhum que poder público, o quê? Ou político. Ô, Cláudio, o estatuto, o Conselho, ele trabalha só com o estatuto da criança e do adolescente, ele trabalha em cima disso. Isso, exatamente. O trabalho do estatuto é o seguinte, nós fazemos tudo de acordo com o que está aí no estatuto, tá certo? Quem é o patrão nosso é o estatuto. Então, a gente procura exercer tudo que está ali dentro do estatuto. Então, vocês seguem esse estatuto na conduta do dia a dia. No estatuto do estatuto, se você pegar o estatuto da criança e do adolescente, aqui, ó, Ivão, aqui no artigo 136 estão todas as atribuições do Conselho Tutelar. Então, a gente trabalha exatamente nesse artigo. Aqui está falando no artigo 131, que fala que eu disse agora há pouco. E aqui no artigo 136 fala das atribuições do cada conselheiro, o que ele tem que fazer. Está dependendo dos casos, é que ele vai atender essa criança, vai encaminhar, vai para o Ministério Público, vai expedir, por exemplo, a questão de notificação, vai fazer o seguinte, assessorar o poder executivo, e também vai fazer o que? Representar muitas vezes a pessoa, o pai, a mãe, a família, mas nunca é substituir. Porque o pai e a mãe têm a sua responsabilidade. Agora, vocês estão contando também com o auxílio de uma psicóloga, nesse acompanhamento com as crianças. Isso é de fundamental importância, né? Com certeza. A gente foi uma requisição do conselho anterior, está certo? Essa aquisição, porque é necessário, e em muitos casos a gente faz, principalmente para as crianças, é esse profissional que é a psicóloga. O que vocês encontram de dificuldade hoje para realizar o trabalho de vocês? A maior dificuldade, acho que eu poderia dizer, é um local talvez mais apropriado, está certo? Mas isso, graças a Deus, que a atual administração está providenciando um local mais apropriado, está certo? Outro detalhe também é que pai e mãe se colocam realmente no lugar de pai e mãe, está certo? Não jogar essa responsabilidade, às vezes, para a escola, para o conselho, tá? É isso que a gente, a maior dificuldade que a gente, às vezes, encontra, infelizmente. Você vê que hoje tem uma impressão de valores pela sociedade. Isso, exatamente. Parece que os pais hoje não estão sendo preparados para ser pai, entendeu? Então, às vezes, a mãe aí fica grávida, a mulher fica grávida, mas ela não está preparada para ser mãe, está certo? Então, ela tem que fazer um preparo para isso. Porque ela vai servir de quê? Ela é a maior educadora dessa criança. Quando vocês abordam uma família, esse é o principal problema que vocês encontram? Isso, sempre é. Sempre a questão a gente aborda, às vezes, a gente vê a questão de desavença muito familiar, é a questão, principalmente, é a questão financeira, às vezes, a gente vê a questão realmente que passa por alguma necessidade. Então, a gente faz encaminhamento para um órgão competente para cuidar disso. Vocês conseguem fazer esse elo de vários problemas até... Exatamente, Irvão. O que a gente está fazendo? Porque o Conselho Tutelar acaba sendo uma engrenagem, está certo? E a gente está tentando construir isso juntamente com o Judiciário, promotoria, escola, as entidades aqui, a fazer o quê? A rede funcionar. Quando cair uma criança dessa, então a rede vai começar o quê? Fazer o seu papel. Para quem tem em casa, quando que eles devem acionar o Conselho? Quando? É o seguinte, eles podem acionar o Conselho através do telefone, está certo? Do telefone 3731-4007. Essa denúncia pode ser anônima, pode ser por escrito ou pode ser pessoalmente. Relacionado a maltrato da criança. Isso, relacionado a maltrato. Então, a pessoa pode direcionar lá. O que acontece? Muitas vezes ela não quer aparecer, a gente evita isso. Consumo de álcool é um problema que o Conselho enfrenta? Em final de semana, em noitadas, crianças menores alcoolizadas, também cabe ao Conselho, cabe à família? Olha, a verdade é o seguinte, João, na verdade, todo mundo teria que ter responsabilidade. Se eu vou vender uma bebida, uma garrafa de cerveja, ou o que seja, para uma adolescente, uma criança, eu estou o quê? Infligindo uma lei. Eu vou ter que responder por isso, está certo? Então, o que acontece? Se aparecer algum aí, alguma criança, algum adolescente no comércio, por favor, é isso que a gente pede, está certo? Evita isso daí, esse transtorno. Porque a gente sabe que o adulto vai lá comprar para esse menor, está certo? Mas um dia ele vai ser pego, está certo? Por mais que ele fuja aí, um dia ele é pego e ele vai responder por isso daí. Está certo. Cláudio, o telefone do Conselho? 3731-4007. Está certo. Obrigado pelos seus agradecimentos e até uma próxima oportunidade. Bom, João, eu que te agradeço e espero que possa ter contribuído com essa minha fala aí. Com certeza. Obrigado. Conversamos hoje com Antônio Cláudio Bressanin, ele que é presidente do Conselho Tutelar aqui na cidade de Andradas.